Esse é o trabalho que eu tenho feito através do Facebook. Ele também tem o canal dele e tem feito um bem gigantesco. Ele que nos convida todos os dias, cinco e meia da manhã, para estar com ele. Quer ver como? Vai! Minha saudação fraterna, amiga, a todos vocês. Estou aqui na capela do Santuário Nossa Senhora Mãe de Deus e faça um convite. Você começar o dia participando da Santa Missa, esse encontro pessoal com Jesus. Todos os dias, às cinco e meia da manhã, celebra a Santa Missa. Rezo por todos, por vocês, pela família, por aqueles que estão enfermos, doentes, pedindo de modo tão especial, neste mês, a intercessão de nossa querida Mãe, Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por todos nós. Paz e bem. Todos os dias, cinco e meia da manhã. Me chamaste para caminhar na vida contigo Decidi para sempre seguir-te Não voltar atrás Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma Já não posso mais viver Sem lembrar-me de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de Ti Bem perto de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Este encontro com Jesus Estava ouvindo O D'Alcides falar sobre a solidão E realmente Solidão É algo precioso Há uma distinção Nós às vezes pensamos que solidão É retirar-se, isolar-se Não Então, a solidão é essa riqueza do encontro consigo mesmo na abertura do seu coração para Deus. E deixando Deus, como dizia o Dalcides, falar a cada um de nós. O que é negativo é o isolacionismo, isolar-se. Uma pessoa que se isola, aquele que está na solidão, ele está em comunhão com todos, porque em comunhão com Deus, no encontro consigo. Mas aquele que se isola, esse sim se afasta, se afasta dos outros. E mesmo não quer encontrar-se consigo mesmo. Interessante. São dois conceitos, às vezes, que eles confundem, que nós confundimos. Solidão e isolamento. Os monges iam para o deserto, viviam na solidão, não isolados. Tanto é que alguns deles subiam a uma coluna e lá em cima eles ficavam vendo os que passavam e exortando-os à conversão, a viver o evangelho e assim por diante. Estavam em comunhão. E quando vinham à cidade, o povo todo recebia como uma presença benevolente de Deus no meio deles. Eram os monges. Diziam, o evangelho está presente. Que bonito. O povo cantava e dizia, e se proclamava, sobretudo no tempo de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo. Mas vamos iniciar essa Santa Missa. E hoje nós temos alguém que canta, alguém que anima, alguém que está aqui presente. E serve o altar. Quem será esse? E serve o altar também? Daqui a pouco eu vou sair daqui e ele vai celebrar. Vamos iniciar. Estou saudando a todos. Tem a Daniela agora, a Mariana. Tem a Mariana Monteiro. Tem o Tiago. Tem os que estão trabalhando aqui. E que estão também na retaguarda, transmitindo essa Santa Missa para você. Unidos a todos, iniciamos a Missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, comunhão do Espírito Santo, estejam com todos vocês. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Colocamos-nos no coração amoroso, misericordioso de Deus. E reconhecemos os nossos pecados, pedindo perdão. Misericórdia, Senhor, para sempre eu cantarei. Senhor, tem misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, para sempre eu cantarei. Jesus Cristo, tem misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, para sempre eu cantarei. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Nesta oração, colocamos você, sua família, intenções que estão no seu coração. E todas as intenções da Alcides que chegaram até o programa, pedidos e súplicas, colocamos no altar do Senhor. E rogamos hoje, na intercessão de Nossa Senhora, sim, mês de fevereiro, de modo particular, Nossa Senhora de Lourdes, suplicando por todos aqueles que se sentem enfermos e doentes. Enfermos, dizia Santa Agostinha, aqueles que se sentem fracos no espírito e doentes no corpo. Senhor nosso Deus, concedei-nos sempre saúde de alma e corpo. E fazei que pela intercessão da Virgem Maria, liberto das tristezas presentes, gozemos das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E ouçamos, então, a leitura através da Mariana Monteiro. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se vêem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que compreendemos que o universo foi organizado por uma palavra de Deus. Assim, as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. E por causa dela, ele foi declarado justo, pois Deus aprovou a sua oferta. Graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado, para não ver a morte. E não foi encontrado, porque Deus o arrebatou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé é impossível ser-lhe agradável, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe, e que recompensa os que o procuram. Foi pela fé que Enoque, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar a sua família. Pela fé, ele se separou do mundo, tornando-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendirei o vosso nome pelo século, Senhor. Bendirei o vosso nome pelo século, Senhor. Todos os dias, haverei de bendizer-vos, e de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor, e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Bendirei o vosso nome pelo século, Senhor. Uma idade conta a outra vossas obras, e publica os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória, e divulgam vossas obras portentosas. Bendirei o vosso nome pelo século, Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos, com louvores, vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Bendirei o vosso nome pelo século, Senhor. E ficamos em pé para acolher a palavra do Senhor no Evangelho. Buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz. Este é meu Filho amado. Escutai o que Ele diz. E, de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer, ressuscitar dos mortos. Os três discípulos perguntaram a Jesus, Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu, De fato, antes vem Elias, para colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo, Elias já veio. Fizeram com ele tudo o que quiseram. Exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, em sua transfiguração, lá no Monte Itabor, a transfiguração de Jesus, Jesus deseja comunicar-nos a salvação, a vida de comunhão com Deus. Do alto, do Monte Itabor. Algo maravilhoso se realiza na vida dos apóstolos, na vida daqueles que seguem Jesus. Em geral, interpretamos, comentamos, a transfiguração, o ato, o fato, de Jesus, suas vestes tornarem-se brancas como a neve, seu rosto brilhante, ele, a voz do Pai, que diz, esse é o meu Filho muito amado, escutai-o. Sim, mas algo se deu na vida dos apóstolos, na vida também nossa. Os apóstolos têm uma mudança muito grande. O centro de interesses deles muda, se transforma. Como que você via, até então, os apóstolos? Lá estavam eles, entre eles, lá, discutindo quem seria o maior, quem é que ficaria um à direita, outra à esquerda, de Jesus na Adalcides. Era discussão, portanto, uma discussão muito humana, muito voltada para eles mesmos. Diríamos até, um certo egoísmo. E mesmo, expressões outras, expressões até de violência. Dinha a Jesus que mandasse raiz do alto para fulminar, não era isso? Portanto, lá estavam os apóstolos, até aquele momento, preocupados com essa realidade, meramente, diríamos, humana. Mas, a partir daquele momento, instaurou-se na vida deles uma realidade totalmente outra. Eles se reconhecem nesse processo de transfiguração. Sim. Nós todos, você, Tauciides, os que estão aqui, estamos também nesse processo de transfiguração. Mas o que significa processo de transfiguração? Processo significa algo lento, pouco a pouco, que vai se realizando, paulatinamente. Ou seja, todos nós somos convidados a nos transformar, ou melhor, nos identificarmos mais e mais a Jesus. Esse processo de identificação a Jesus é que nós chamamos processo de transfiguração de cada um de nós. Sempre mais sermos presença do Senhor, sempre mais sermos presença do Evangelho, dos seus ensinamentos. apóstolos. Então, nós vemos os próprios apóstolos, o coração deles se abrem, abrem para amar a todos, quaisquer que sejam. E aí nós diríamos, assim como Jesus, o próprio Jesus, amou a todos e deu a vida por todos, mesmo aqueles que iriam matá-lo. é isto, é que aí cada vez mais estarmos em Jesus. Talvez a frase de São Paulo tão conhecida, ele diz, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eis esta caminhada, eis esta realização, e aí compreendemos, sim, transfiguração de Jesus, mas também cada um de nós, sempre e cada vez mais unindo-se, identificando-se a Jesus. É que nós desejamos a todos, a você, a cada qual. Sejamos, então, de fato, seguidores de Jesus. Seguidor de Jesus, isto é, cristãos e cristãs. Isto é seguir Jesus. e vamos agora também pedir a Nossa Senhora de Lourdes que ela interceda por nós, interceda por todos, todos aqueles que se encontram enfermos e doentes. Nossa Senhora, acabamos de meditar o Evangelho da transfiguração, mas nos sentimos fracos para uma decisão pessoal que envolva toda a nossa vida. Os apóstolos, até aquele momento, sentiam-se também fracos, mas foi essa graça divina, essa força do alto. Por isso é que nós pedimos a vossa intercessão, para que, enfermos, nós sejamos cada vez mais vigorosos na nossa fé, vigorosos na nossa opção pelo vosso filho e também suplicamos pelas doenças, nosso corpo, os males que nos atingem e atingem muitos e muitos da nossa família, daqueles que conhecemos e mesmo tantos e tantos outros. Por todos nós, por todos eles, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por todos nós. Amém. E aqui, bem próximo ao altar, estão os nomes dos nossos benfeitores. aqueles que chegaram desde 2016 até os dias de hoje. E esses nomes estão próximos ao altar porque são consagrados ao Senhor. E eu peço, nesse momento, se você pode, ajude a gente a manter esse projeto. Aí tem uma forma concreta de você fazer a sua doação, a sua oferta. Se você pode, faça. cada vez que eu venho aqui e te faço o meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor, é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu. e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço Eu te ofereço este pão Eu te ofereço o meu amor Eu te ofereço este vinho Eu te ofereço Este pão Eu te ofereço Este pão Orai, irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor as mãos de sacrifício para a glória de seu nome para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Socorra-nos, ó Pai a humanidade do vosso Filho que ao nascer da Virgem Mãe não diminuiu mas consagrou a sua integridade e fazei que Ele apagando os nossos pecados vos torne agradáveis nossas oferendas por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo necessário nosso dever e salvação Dar-vos graça sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso e na comemoração de Maria Nossa Mãe a sempre virgem celebrar os vossos louvores A sombra do Espírito Santo ela concebeu vosso Filho único e permanecendo virgem deu ao mundo a luz eterna Jesus Cristo Senhor nosso Por ele os anjos cantam vossa grandeza os santos proclamam vossa glória Concedem-nos também a nós associar-nos a seus louvores dizendo a uma só voz Santo 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 Senhor Deus Universo o céu e a terra proclamam a vossa glória Hosana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Hosana nas alturas Na verdade ó Pai Vós sois Santo e fonte de toda santidade Santificai pois essas oferendas derramando sobre elas o vosso Espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão deu graças e o partiu e deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados fazer isto em memória de mim de mim de mim de mim Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença, e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com este vosso indigno servo. Colocamos no altar do Senhor, você, sua família, intenções que estão no seu coração. Colocamos todos que aqui estão, suas respectivas famílias. Colocamos no altar do Senhor. Também os pedidos e súplicas que vocês enviaram, fizeram, através do programa Conta Comigo. Do Alcides, aqui estão todas essas intenções. E olha que desde o início, Ana Frey, desde o início... Desde 2016. Desde 2016 estão aqui. E colocamos no altar. Pedimos a Deus, ao Senhor, Jesus que se torna presente entre nós. Pedimos que abençoe, que acolha. E que esses pedidos sejam atendidos. É a Mãe que intercede. E é Jesus que tem o coração sempre aberto. E todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Todos os que partiram desta vida. Pezamos pelos falecidos. Onde quer que estejam, pelo Brasil afora, doença, violência, na Turquia, Síria, muitos falecidos. Pezamos por todos. Pedimos as bênçãos e graças do bom e misericordioso Deus. Todos eles. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós. E dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, os santos apóstolos. Todos que neste mundo vos serviram. Afim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O Filho de Deus, nascido de Maria, Jesus nosso Salvador, presente entre nós. O amor de Jesus é sem limites. Também nossa prece, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. Coloquemos a mão sobre o nosso coração e peçamos a paz. A verdadeira paz que em Noladá é Jesus, é o Senhor. Serenidade, dizia São Francisco, em meio a tudo. A unidade se concretize na nossa família, na sua família, onde vivemos, no nosso Brasil, no mundo, cessando a guerra. A paz de Jesus, a paz do Senhor, esteja sempre com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. O Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. O Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. O Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. O Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. O Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Provai e vede como o Senhor é bom Feliz de quem nele encontra seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Você que está acompanhando Receba espiritualmente Jesus Jesus presente na sua vida Na vida de sua família O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna Amém Você faz nesse momento a sua comunhão espiritual Dizendo Senhor Jesus Cristo Filho do Deus vivo Que cumprindo a vontade do Pai E agindo com o Espírito Santo Pela vossa morte desses vida ao mundo Livrai-me dos meus pecados E de todo o mal Pelo vosso corpo e pelo vosso sangue Dai-me cumprir sempre a vossa vontade E jamais separar-me de vós O corpo de Cristo Amém Tu te abeiraste da praia Não buscaste nem sábios nem ricos Somente queres que eu te siga Senhor Senhor Tu me olhaste nos olhos A sorrir A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a ti Junto a ti Buscarei outro mal Tu Sabes bem que é meu barco Eu não tenho Nem ouro nas espadas Somente redes E o meu trabalho E o meu trabalho Tu me olhaste nos olhos A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a ti Buscarei outro mal Tu Minhas mãos solicitas Meu cansaço Que a outros descanse Amor que almeja Seguir amando Senhor Tu me olhaste nos olhos A sorrir A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a ti Junto a ti Buscarei outro mar Junto a ti Procurarei outro mar Junto a ti Buscarei outro mar Outro mar Que beleza Vamos Portanto Em Jesus Buscar Outro mar Significa Nossa vida Nossa vida se transforma Como os apóstolos Na transfiguração Você está nesse processo De transfiguração De assemelhação A Jesus E tornar-se sempre mais Uma presença dele Olha O sentido de nossa vida Cristã Aliás O evangelho Jesus muitas e muitas Vezes Jesus vem Para conduzir Aqueles que lá estão Os discípulos Os apóstolos E mesmo a população Em geral O povo em geral Para que Realmente chegue Ao verdadeiro sentido Que é ser seu seguidor Ser cristão Ser cristã Muitas vezes aquilo Fica como uma palavra Que vem e que vai Mas ser cristão Ser seguidor De Jesus Ser cristã E ser seguidora De Jesus Será que estamos Empenhados Realmente nisto É o sentido Da nossa vida O sentido Dessa nossa vida Terrena A caminho Dessa transfiguração Que se dará Maior ainda Em Jesus Na glória celeste É o que nós esperamos E desejamos E Jesus promete E isso irá Se realizar Na vida de cada um de nós Na sua vida Sabe que eu estava Ontem Foi ontem Eu estava no hospital E Lá Estava no corredor Esperando Estava fazendo check-up E no corredor Uma Me disseram D. Fernando Será que o senhor Podia afastar-se Um pouquinho Porque vai passar Uma maca Eu afastei E fiquei com a cadeira Ao lado de uma senhora Que tinha uma criança Chamada Joaquim E essa senhora Estava ali E eu olhei Para a criança Era sorridente Abraçando a mamãe Digo Como ele Gosta da mãe Falei Nossa Que beleza Mas ela tinha Um olhar triste Uma lágrima Quase que Ia Saia dos seus olhos Percorrendo Sua face E aí ela me disse Não Abri o peitinho Da criança Tinha sido operada Do coração Acho que nem dois anos E ela disse E ela vai ser operada De novo Porque aconteceu Alguma coisa Falei Olha E ela disse O que eu sinto É que não foi batizada O filho Não tinha sido batizado Eu falei Não Não há problema Embora a gente saiba Que em caso de perigo A mãe pode batizar O pai Aquele que é cristão Católico Pode Batizar Subcondicionalmente Condição Quer dizer Condição não Em caso de perigo Em caso de perigo Eu Mas é lógico Aquela senhora Não ia agora fazer Um discurso Para ela Naquele momento Então peguei um pouco De água E ali mesmo No corredor Eu batizei E aquela Aquela senhora Começou a chorar De alegria De satisfação Você vê Como são os caminhos De Deus Deus nos conduz Aqui e lá E lá Daí a pouco Cheguei mais adiante Um senhor Já de seus Quase 90 anos Veio Não Fernando Eu sou lá De Santa Mara Lá da extremidade De Santa Mara Não é Você vê Pequenas Coisas Vamos dizer Agrados de Deus Para tocar O nosso coração E Deus que toca O coração De tantas E tantas Pessoas Oremos Recebemos Recebemos Ó Deus O sacramento Celeste Alegrando-nos Nesta festa Da Virgem Maria Concedem-nos A graça De imitá-la Servindo ao mistério Da nossa Redenção Por Cristo Nosso Senhor Amém E nós vamos Dar a benção Mas antes Temos algumas Coisas interessantes Sempre temos Não é verdade? Então os avisos Você vai na igreja? No final O padre Fica atento E você diz Agora vem os avisos Solenes Às vezes Uma lista Enorme E eu me sento Aqui vamos ver Qual é a lista De avisos Que tem o Dalsides Eu estou Ainda emocionado Com a história Que o senhor contou E eu estou Segurando as lágrimas Aqui Então o único Aviso de hoje É esse Quem fala É ele Vai Minha saudação Fraterna Amiga A todos vocês Estou aqui Na capela Do santuário Nossa Senhora Mãe de Deus E faço um convite Você começar o dia Participando Da Santa Missa Esse encontro Pessoal Com Jesus Todos os dias Às cinco e meia Da manhã Celebro a Santa Missa Rezo Por todos Por vocês Para a família Por aqueles que estão Enfermos Doentes Pedindo de modo Tão especial Neste mês A intercessão Nossa querida mãe Nossa Senhora de Lourdes Nossa Senhora de Lourdes Sabia que ela estava Só ela ali A mãe Com a criança Nós É Tá difícil Vamos dar a benção Vamos lá Vamos pedir então ao Senhor Que nos abençoe Abençoe o Joaquim Abençoe a sua mãe Abençoe a todos Cada um de nós O Senhor O Senhor Os abençoe Os guardes O Senhor Volva seu rosto Para vós E vos dê a paz Amém O Senhor Volte a sua face E tenha misericórdia De vós Amém O Senhor Os abençoe O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém E nós dizemos com São Francisco, agora sim, agora ele gostou, paz e bem, que assim eu vou-me embora, né? Mas tem aquela despedida solene, soleníssima, tchau, tchau para vocês, um dia abençoado, que a luz da face maravilhosa, misericordiosa de Jesus, resplandeça sobre nós, sobre você, sobre sua família. Um dia abençoado para você e para todos. E até a próxima celebração. Um dia uma criança me falou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus Sorrir como Jesus Sorrir E é um chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não saíam do papel Toquei no seu rostinho e a sorri Pedi que ao transmitir fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado foi dizendo assim Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorriu E ao chegar ao fim, ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Há seis anos eu fui diagnosticada com síndrome do pânico, ansiedade e depressão Eu tive muitos momentos de tristeza, de angústia, desesperos E uma das vezes eu tentei tirar minha vida Então eu assistindo o programa do Dalcides, que eu já assisto há muito tempo Os programas dele, as vezes, os dos dias, mas a noite eu assisto toda noite E começa a meia-noite e termina duas horas da manhã É no horário que eu vou dormir Então escutando ele falar As palavras dele, sempre que ele fala Eu sinto que ele está falando comigo Muitas das vezes toca em mim as palavras dele Eu gosto muito quando ele dá aquele abraço E também eu gosto das missas do Dom Fernando Eu gosto muito do Dom Fernando As missas que acontecem na madrugada de sexta-feira Então, através da Rede Vida, do programa do Dalcides Ouvindo as palavras, a pregação dele As palavras de Deus para o ministério que chega lá para cantar Eu tenho a certeza que fui curada Que Jesus me curou Deus me curou através das palavras do Dalcides Porque só Deus é que cura, é que tem o poder Mas, incentivada pelo programa do Dalcides Eu leio muito a Bíblia também Através da Rede Vida, do programa do Dalcides Deus me curou Helena, esse abraço é seu Com todo o amor do meu coração Helena, sua história é uma história de vitória E eu dou graças a Deus por você existir Obrigado, Helena Obrigado por me acompanhar aqui nas madrugadas Obrigado por tudo, gente Por tudo E é isso que vai dando sentido à vida da gente Tudo aqui na Rede Vida é tudo de verdade De verdade Tudo é muito simples Se você olhar aqui na Rede Vida Tudo é muito simples, né? Os cenários são simples O nosso jeito é simples Porque aqui não tem luxo A gente não tem que representar nada Tudo aqui é de verdade Obrigado a todos vocês Obrigado pela mão estendida Obrigado por tudo Por tudo É o tempo É o tempo Uma nova canção Recebe o teu nome Recebe o teu Espírito Uma nova canção Recebe o teu nome Uma nova canção Recebe o teu nome Recebe o teu nome Recebe o teu Espírito Uma nova canção Os milagres vão surgir E a oração E a oração diz assim Visitai Senhor a minha casa E afastai desta casa As ciladas do inimigo Nesta casa Nesta casa Habitem Vossos santos anjos Para nos guardar na paz E a vossa benção Fique sempre conosco Amém Que bom que nós já recebemos a benção E agora só traçamos o sinal da cruz E esse sinal da cruz Traz dos céus A proteção Principalmente Em tempos tumultuados Como a gente vive Em dias agitados Como a gente vai viver A partir de hoje E os próximos dias Com o carnaval Que os nossos filhos Sejam abençoados Protegidos Os nossos parentes Nossos amigos As pessoas que nos acompanham Aqui pela Rede Vida Que o nosso Brasil seja abençoado Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Fiquem na paz Deus abençoe a todos Tchau Meu coração é teu Senhor Nada nos separará Meu coração é teu Senhor Nada nos separará Nem mesmo as quedas Minha lentidão Podem nos separar Sou todo teu Amado meu Quem ousará E nos separar Nem a morte A perseguição A angústia A desolação A desolação Vão nos separar Pois sou todo teu Pois sou todo teu Meu coração é teu Senhor Nada nos separar Nada nos separará Nada nos separará Meu coração é teu Senhor Nada nos separará Nem mesmo as quedas Minha lentidão Podem nos separar Podem nos separar Sou todo teu Amado meu Obrigado por ter assistido esse vídeo Se você gostou Por favor Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos Seus familiares E não se esqueça De se inscrever E ativar o sininho Para ficar sempre atualizado